Boa tarde. O painel bing.com.br COVID, rastreador da COVID-19, informa o número de curados em tratamento e óbitos totais desde quando houve o primeiro registro da doença. Já são 4 milhões e 440 mil casos no mundo. Destes, 1 milhão e 487 mil já estão curados. Ativos são 2 milhões e 550 mil fatais, cerca de 302 mil registros. Os Estados Unidos possuem mais de 1 milhão e 448 mil casos da doença. Na sequência vem Espanha, Rússia, Reino Unido, Itália e o Brasil, com 203 mil casos, seguido da Alemanha, que estacionou na casa dos 174 mil registros. E nesta edição do programa Espaço Livre, teremos mais informações sobre a pandemia aqui na região de Orofino. A notícia em destaque ocorre na cidade de Jacutinga, onde nesta quinta-feira, dia 14, ganhou repercussão entre os moradores da região devido aos áudios que circularam através das mídias sociais, onde se pôde ouvir conversas entre funcionários da saúde e moradores, que narravam assustados novos casos suspeitos e também a possibilidade de contaminação por Covid-19 após festa de aniversário realizada na cidade com aproximadamente 100 convidados. Após ter conhecimento dessas supostas informações, nossa reportagem conversou com o secretário de saúde de Jacutinga, o médico Pedro Pereira de Aguiar, que confirmou um novo registro da doença e três pessoas que foram internadas com a suspeita da Covid-19. Duas em Mauá, em São Paulo, e uma em Pozo Alegre. O secretário de Saúde também informou sobre ações preventivas nesta sexta-feira, dia 15, e o fechamento da cidade a partir de segunda-feira. Vamos ouvir a entrevista feita na tarde desta quinta-feira através de telefone. Doutor Pedro, recentemente uma pessoa faleceu em Campinas por comorbidades pelo Covid-19 e hoje teve aí um relatório de vocês, né, um balanço de vocês com mais uma pessoa, uma mulher que estaria infectada, que deu positivas. Isso, positivou hoje às quatro e meia da tarde. O paciente já tá com 15 dias de sintomas. Qual o estado atual de saúde? Ela tá estável, tá em casa, em isolamento ainda, tá estável em isolamento, assim, sem critério de gravidade pra internação, porém positivou o exame agora, depois de, porque geralmente é mais de, depois de dez dias, né, ela teve contato em São Paulo há 15 dias atrás e veio a positivar o exame hoje, característico hoje, mas os dias mais graves ela já passou. Ela é de São Paulo ou ela é de Jacutinga? Ela é de Jacutinga, tava morando em São Paulo e veio pra Jacutinga 40 dias atrás. Depois ela voltou pra São Paulo uma vez, provavelmente foi nessa ida pra São Paulo, que ela foi na casa dela em São Paulo, que ela se contaminou, começou a ter sintomas depois desse dia que ela foi pra São Paulo, há 15 dias atrás. E os senhores já estão fazendo análise das pessoas que ela esteve próxima, teve contato? Isso. A gente monitora, faz o monitoramento dela, dos familiares e das pessoas que ela teve contato. Quem tiver sintoma, a gente orienta, pede pra tá evitando sair o máximo, ficar em isolamento, dentro do vível, afasta do trabalho e essas pessoas que tiveram contato com ela estão sendo monitoradas pela equipe da Vigilante de Saúde da cidade. E além de ser monitoradas, vocês pediram exames pra essas pessoas também? Depois do tempo adequado, a gente vai examinar. Por exemplo, os parentes que tiveram o exame a 15, que fizeram o contato a 15 dias atrás, a gente tá fazendo o exame. Tem que ser pelo menos 10 dias depois do contato com ela. Porque senão dá negativo, não positivo. Senão dá negativo, é isso. Entendi. E além desses casos, tivemos conhecimento de mais três pessoas. Uma teria sido levada pra Pouso Alegre e duas, um casal que teria sido encaminhado pra Mauá. Só que essas três pessoas não teriam confirmações ainda. Seria isso? Isso. O que foi pra Pouso Alegre, ele já teve alta do hospital. Ainda não tá descartado, ele vai ficar em isolamento, ainda não tá descartado. Mas a princípio parece ser uma pneumonia química, por inalação de produto tóxico. Ela pode ser uma pneumonia química. Não confirmou ainda, tá aguardando o exame. E os outros dois que foram pra Mauá também. Um tá num estado grave, não tá num estado grave, mas com características de Covid. E a esposa dele tá mais, tá estável, mas tá internada também. Ele estaria entubado? A informação que eu tenho que sim, mas... E quantos anos ele tem, o senhor sabe? 76. Houve uma informação também que ele teria contato com a cidade de Orofino. Ele teria, não sei se, uma casa ou um comércio aqui na cidade de Orofino e circularia muito de Jacutinga a Orofino. O senhor tem conhecimento sobre isso? Tem. Parece que ele ficava meio período aqui e meio período aí. Um dia ele tem uma casa, parece que ele tem filha aqui e tem uma casa aí em Orofino. Também teria o risco dele ter conversado com pessoas na cidade de Orofino também. Com certeza. Além das duas cidades, ele teve contato com mais algum outro lugar? Que eu saiba, não. Então aí o vírus já estaria circulando nas duas cidades. É, estaria circulando nas duas cidades. Com o teste dele, o senhor sabe quando que sai o resultado? Não, a gente está em contato com a família, mas ainda a família não passou, porque ele está internado em Mauá, ele tinha plano de saúde lá. Então, como ele foi para lá, a gente não teve mais nenhuma carta oficial de hospital, nada assim, nenhum comunicado oficial. Apenas liga para a família. Às vezes a família também não está muito a par. Então, a gente, assim, eles estão segurando essa informação de passar para a gente, assim, um pouco, sabe? E, doutor, com relação a tudo isso que está acontecendo na região, no Brasil, no mundo, quais as recomendações que o senhor faz aí para os moradores de Jacuting e também que, de certa forma, para Orofino, na pessoa que foi constatada aí que está em Mauá, circulava nas duas cidades? Então, agora, perante a situação confirmada e outros casos mais graves, com sintomas, a gente vai fazer uma barreira na cidade, vindo de Jacutinga para Itapira, de Jacutinga para Orofino, de Pinhal para Jacutinga e de Albertina para Jacutinga. A gente vai fazer uma barreira e o comércio só vai circular interno. Só vai entrar produtos essenciais e pessoas que trabalham aqui ou que têm um caso aqui. A gente vai estar fazendo essa barreira sanitária agora, a partir desse momento, a gente vai isolar a cidade. E as recomendações que eu recomendo para a população é, assim, mantenham em casa. Quem não tem um trabalho essencial, fique em casa o máximo. Evite aglomerações, façam a higienização das mãos com álcool gel, com água e sabão e se cuidem. Ainda, a melhor prevenção é o isolamento social. Então, por isso que Jacutinga agora vai tomar essa atitude mais drástica. Até agora, a gente estava aberto, comércio, com presença de turistas. E isso nos preocupou muito. Apesar desses casos que a gente tenha, que estamos monitorando e que confirmaram, não tem relação com o turismo. Mas a gente vai bloquear o turismo a partir de agora. Porque se não pode que isso ocorra, se essa transmissão daqui a 15 dias começar a ter, devido ao turismo, aí a gente vai ter sérias complicações. Então, a gente optou por fechar a cidade. E vocês vão fechar a cidade a partir dessa sexta? A partir de segunda. A partir de amanhã vai estar fazendo as barreiras e vai estar orientando a população e os visitantes. Nessa sexta? É, vai estar só orientação. A partir de segunda vai ser bloqueado. Muito obrigada, viu, secretário? De nada, estou à disposição. Um abraço. E Orofino possuía registro de cinco casos confirmados, sendo quatro curados e um óbito. E você, continue na programação da Rádio Difusora. Uma excelente tarde, um bom fim de semana. Se possível, fique em casa. E nós voltaremos na próxima segunda-feira, se Deus permitir.